E hoje, meus amiguinhos, amigos da live do canal, jogaremos o quinto, se Deus quiser eu estou certo, o quinto jogo da série Castlevania, Castlevania, Castlevania do Game Boy, Castlevania The Adventure, lançado aí em 1989, cara, eu não tinha nem nascido ainda, cara, meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo com as Castlevania da vida? Vamos nessa Pais, o último Castlevania que eu joguei, eu não sei qual foi, mas, mano, tem uns aí que é... é trash, hein? Olha o Hitcher, mano, todas as feições dele estão em 3 pixels hoje Opa, peguei um foguinho aqui, hein? Essa versão é bem inferior às outras, né, cara? Game Boy na época também, né? Não tinha o que falar, não Mas vamos lá A trilha sonora continua fabulosa, bom demais essa trilha sonora Eu tô achando que ele é plataforma... ele é... não, eu acho que... eu acho o negócio, eu tenho certeza que ele é plataforma bem simples, cara Igual o do Arcade Um HTzinho aqui, tem um tempo ali, né? Olha Tome Eu não sei se é a vida infinita, né? Porque tu sabe que esses Castlevania são troll, né, velho? Ele não corre Bata o olho, bata o olho, bata o olho, bata o olho, Deus Ah, mano Peguei a cruzinha aqui, a cruzinha dos imortais Uma chicotada Cara, minhas mecânicas de Richter não tão boas Um... Oh, shit. Eu acho que essa cruz me deixa imortal, né? Cara, eu não consigo pular. Oh, shit. O FPS tá baixo, mano. Meu Deus, meu Game Boy tá... Nossa, mano. Vou morrer. Vamos descobrir o que acontece quando você morre, né? REST1. Stage 1, REST1. Vai ter um checkpoint aqui, né? Cara, esse calanguinho aqui, bicho. Toma. Cara, se abaixa. Ele não tá se abaixando, mano. Isso, garoto. Esse jogo é preto e branco, né? Mas, como eu tô jogando no Game Boy Color... Aí ele pega as cores, né? Pega as corzinhas. Aí, isso. Isso. Ah, sobe. Não, mano. Sobe, mano. Isso. Ah, não. Ainda levei. Benditos olhos. Eu acho que eu tô chegando perto de um boss, hein? Tome. Mudou o cenário, já. Aqui tem coisa, mano. Cabezinho. Ah. Caraca. Mano, o delay é impressionante. Do meu botãozinho aqui, você não tem noção. Mestre Onix, mano. Caraca, agora eu viro um zumbi, velho. Como assim? Que nada a ver. Tô cheio. Tô cheio. Ah, consegui. Toma. Passar anha. Eita. Ah, não. Nossa, foi rápido demais, velho. Rest. Ó, rest zero, velho. Cara, eu acho que eu tô nervoso aqui já. Eu tô achando que esse jogo aqui, se você morrer, é game over, velho. Real. É porque teve um castelvane que eu zerei, mano. Que foi desse jeito, ó. Foi sem noção. Meu Deus, mano. Esse é tipo um golem, tá ligado? Nossa, olha só essa mecânica, mano. O cara botou no limite, viu? Eita, agora é boss. Nossa. Eu queria saber como é que eu solto o foguinho, mano. Tem o foguinho, né? Não tem o foguinho, não tem o foguinho. Que ódio. Que ódio. Oh, meu Deus. Cara, esse mocego me desconcentra, mano. Ah, consegui. Olha essa parte. Top, viu? Aí, tem o tempo, viu? Vamos rápido, vamos rápido. Tem o tempo, tem o tempo. Que ódio. E aí, tem o tempo. E aí, tem o tempo. E aí, tem o tempo. A saga de zero a todos os Kastlevanes, mano. É isso aí. Todos. Inclusive esse aqui. Toma! Ah, o prazer. Acho que agora é bosta. Agora é bosta. Agora é bosta. Qual será o primeiro bosta? O grande guerreiro. Ah, já me liguei aqui já. Doida. Oh, shit. Ataca, velho. O cara não atacou, mano. Ataca aí, mano. Game over. O que é que isso significa? O que é que isso significa, game over? Continue. Sim, quero continuar. Estágio 1, hash 2. Aí volta do começo. Tá. Pelo menos, né? Aparentemente os continues são infinitos. Então eu não vou ter que... A priori, eu não vou ter que apelar para o meu save state, né? Ok. Isso é bom. Eu prefiro não jogar com save state, né? Se possível. Se possível. Eu queria saber como é que eu soltei fogo, hein, cara? Do... Da Morning Star. Ah, tem que descer. Os olhos de... Os olhos do guerreiro. Esses olhos são do guerreiro, mano. Ele está lá em cima. Aí, sai daqui. Double kill. Tem que parar de fazer essas aventuras aqui, mano. Esse daqui nem contou a historinha, não foi, velho? Agora que eu percebi. Eu não sei qual é a história desse daqui. Mas eu vou saber. Se não tiver nenhuma dica, no final eu olho. O que dá agonia é esse controle que vai e não vai. Agora foi eu. Agora foi timing. Cara, eu não sei porquê, mas eu gosto muito dessas músicas. Oh, shit. Oh, shit. Vai. Ai, mãe. Ai, mãe. Aí, dá bom. E aí, dá bom. E aí, começou, hein? E aí, começou. E aí, começou. Até os pássaros me querem o mal, cara. Deve ser os corvos, né? Corvos do mal. Coitado do corvo. Lá vai. Cara, acredito. Não, mano. Troll demais, hein? Troll demais, troll demais. Derrei o negócio. Ataca, filho. Não fica assim, não. Tá com um delay. Toma. Toma. Vamos lá, olha agora. Record, viu, mano, isso aqui? Aqui tem o morceguito. Morceguito capiroto. O que é que é esse pontinho, né? Parece que esse Castlevania não tem sistema de itens, não, né? Ah, que viração. Eu gosto do sistema de itens Castlevania, cara. Eles são arcade, mas tem um sistema de itens bem legal, né? Você aperta pra baixo, é pra cima e usa o ataque que ele usa o item. Mano, é menos de um pixel de perfeição. Ah, não, mano. Sai daqui. Sai daqui, morcego do inferno. Morcego do cão. E o bicho volta, viu, mano? O bicho volta, mano. É recorde. É o Drácula, mano. Mas que pode? Essa aqui é a pior parte do jogo. Ah, shit. Cara, vamos treinar nesse primeiro aqui. Vamos treinar. Caraca, olha esse mocego, velho. Você é do cão, mano. Ah, peguei. Toma. Ah. O HP, hein. Bom demais. Toma. Meu Deus. Aí. Isso, garoto. Boss, boss, boss. Agora é boss. Agora é boss, hein. Deixa ele aparecer aqui. Eu mato ele logo. Ataca. Mano, tem hora que ele não ataca, saca. Sei o que não. Ataca. Ataca. Por que não ataca, mano? Ele não sai, mano. Eu falto quebrar o botão aqui. Ele não quer, não. Ele não quer lutar. Ele é pacífico, mano. Gente boa, rixa. Faltei arrancar o botão aqui no canto. Ele não vai. Olha, olha. Ataca, velho. Isso aqui tem um delay, sei lá. Eu acho que quando aparece o campeão lá. Aí fica meio lento, tá ligado? O sistema aqui. Ai, socorro. Covarde, viu, mano? Esse bicho aqui. É, cara. Eu, assim, eu não sou maluco, né? Você sabe. Você sabe que eu não sou doido. Ele ficar indo e voltando igual um louco. Eu já tive a minha infância e já foi assim, mano. Ó. Parece que quando ele ataca, o cara não ataca. Ele não ataca. Ele não quer atacar. É o pacifismo dentro dele que não deixa. Beleza. Beleza. Toma. É doido, é? Estágio 2. Estágio 2. Rest 1. Estágio 2, hein? Estágio 2. Vamos nessa. Nossa, tá me lembrando dessa musiquinha. Agora... Met... Metade do Slug, ó. Agora mudou. Essas aqui, suas crias do Dácula. Seres da noite. Coitado do mocego, né? O mocego está só querendo se alimentar, mano. Está com fome. Acho que o Drácula não cuidou bem dos moceguinhos. Meu Deus. O mocego do cão. Eita. Daí vem a cobra. A cobra maldita. Desgraçado. Olha, cara. Ela usou ataque reverso. Parece que não dá para quebrar essa bola, não, né? Aparentemente. Caramba. Dá para não ter ido por cima, hein? Dessa vez, acho que eu vou zerar essa vida aqui, hein? Para poder voltar com duas. Dois continuem. Para ver se eu chego no boss, né? Meu Deus. O mocego do cão. Ué, cada moceguinho que estava aqui. Esse daqui, dessa vez, ele não veio, não. Dessa vez, ele não veio, não. Uma bolinha maldita. Ah, destrói, mano. Só destruir. Tá safe. Opa, vai e volta. Troll demais, hein. Ah, não. A gente vai nascer de novo, cara. Mas não. Sorte, hein. Morri? Como é que eu morri, velho? Como é que eu morri, mano? Faz sentido, não, isso aí? Caraca, mano. Eu morri. Tem que descer na cordinha, cara. Senão ele morre. Cara, é GG, viu, velho? Agora vai. Vamos nessa. Agora é sem erro, sem erro. Ah, não, mano. Ó, imortalidade. Não tinha percebido esse detalhe. Não, mano. Eu bati. Que mentira, velho. Vacilei, ó. Ah, mano. Que vacilo. Se eu pegar duas bolinhas, aí ele me dá o fogo, né? Entendi. Isso. Morre mais. Não é o profissional? Matador de vampiro. Mata. Isso, garoto. Não é o Hister? Como é o nome desse cara aqui, desse Belmonte? Minima ideia, hein. Tchau, múmia. É doido, né? Ai, meu Deus do céu. Cara, não. Esse aqui é demais, mano. Filha, filha. Não, eu não sou maluco, velho. Eu não sou doido, não, velho. Tá doido, né? Ele buga, mano. Ele não consegue bater voando, tá ligado? Pulando. Ó, ele é doidão, ó. Caraca, olha só esse cara, mano. Por que é que ele faz isso? Ó, não dá pra bater correndo, saca? Ué? Foi a primeira vez agora. Cara, não sei, é... Não, não é, não é assim. Tem que ser um morto pra conseguir isso aqui. Não, não vou, não. Chega, desiste, desiste. Foi maluco. Tá louco, velho? Isso aí é sem noção. Ah, Game Boy, como eu te gosto. Como eu te ouço. E aquele buraco ali. Estranho, né? Ataca na hora, filho. Ah, tá louco. Ah, tá louco. Eu quero muito saber se tem... Não sei não. Deixa eu pegar alguma coisa aqui. Nada. É só um buraco de cenário. Aqui é o boss agora, hein? Tô com medo. Olhos. Olhos por toda parte. Olhos por toda... Eu não sou doido, mano. Eu quero relaxar, mano. Quero ficar louco, mano. Ah, eles caem. Ótimo. E eu caio também. Ótimo. Olha essa mecânica, mano. De quebrar a ponte. Sem noção, né? Ele é levemente mais rápido que eu. Mereci essa aqui. Os olhinhos são do mal. Ah, The Joke, seu gatinho. Minha postura está mais correta do que o universo mesmo. Olhos malditos. Ah, consegui. The fucking... Castelvani do Game Boy. 1989. Você ainda não tinha nem pensado em nascer, The Joke. Nem eu. Ah, meu dito. Olho, cara. Os olhos... Os olhos que rolam. Os olhos. Benditos olhos. Tem um quadrado no seu pixel? Como assim? Que isso? Tem um pixel no seu quadrado. Cada... Cada pixel no seu quadrado. Cara, a situação está precária aqui no Castelvani, mano. Usando autos saves aqui porque a situação está sem condições. Resolimos. Ai. Oh, shit. Mano, não é possível que eu tenha... Ah, por que eu pulei, mano? Por que eu ataquei os olhos? Os olhos. Esse aqui, o Drácula, é triste? Como assim triste? No que sentido? Porque ele tem depressão e é tristezinho? Ou porque ele é triste porque ele é triste mesmo? Ah! Não, consegui. Cara, eu estou achando esse daqui um dos mais pesados em gameplay, viu? Assim... Não que a gameplay seja ruim. É que a gameplay é bugada. Pelo menos o ataque dele aqui, ó. Ó, quando ele para assim, ele não ataca, tá ligado? Tem que estar se mexendo. 1.5. Saberemos, hein? Ó, aqui é um mistério, né, velho? O mistério está solta. Ah, o mocego do cano. Famosos jogos ancestrais. Mate a mão. Isso. Ó. Agora eu fiquei alpê. E acho que eu fui para o lado errado, sabia? Ah, não. Tá certo. Eu não vou nem afora esse olho aqui. Ah, isso. Nenhum olho pode me parar quando eu estiver com a estrela do Mario. O quê? Peraí, é para cá. Ataca. Ó, viu que ele não atacou? Ataca, senhorzinho, mano. Ué. Ah, peguei tempos errados, hein, mano. Segredinho, cara, ó. Toma. Ó, peguei uma vida. Nice. O negócio é zerar todos os jogos do Atari. E impossível ter jogo. Tem jogos lá que não são zeráveis, mano. Mas é uma boa ideia. Cara, tem alguma sequência aqui desgraçada, sabia? O que posso fazer? Como é que eu vou fazer nesse tempo de 6 minutos? Olha, cara, eu voltei. Tem algum segredinho aqui. Acho que é aqui, hein. Maldito olho. Olha, que mentira, cara. Eu fui perfeito na bola. Eu fui perfeito. Mais do que o perfeito aqui. Esse Belmonte aqui tá trolando, hein. Ataca, Belmonte. Mata o bicho. Ah, ele não se abaixa. Não dá tempo ele se abaixar, velho. Não dá tempo ele se abaixar, mano. Não dá. É impossível, ó. Ainda bem que eu não voltei lá pro... Os tempos negros. Isso, garoto. Olha aí. Os reflexos melhorando. Tá, agora é pra cima ou pra baixo, mano. Aí é putaria. Fui. Fala, meu Deus. É o boss. Eu fui pra cima e pra baixo. Deu bom. Eita, pô. É o Zé Maricom. O sapo maldito. Ataca, não ataca, mano. Eita, pô. Eita, pô. Engraçado, eu fui pra baixo e fui pra cima. Mas pode fazer um teste aqui. Ah, é. Exatamente isso. É o boss. Ah, cara. Agora que eu vi o HP dele ali, ó. O boss é um monte de sapo, mano. Peguei full-time aqui, mano. GG. Menos daquele lá de cima, né? E aí, parei. Morreu. O sapo maldito. O terceiro estágio, hein? É, não é possível que isso aqui seja o último estágio, não, né, velho? Eu sei que é Game Boy, tá? Mas... Mas sei lá. Tá com cara, né? Tá muito bonitão, saca? Esse estágio aqui tá... Eita, eita. Eita, eita. Eita, eita. Morre, morre. Eita, fila, fila. Que isso, mano? Que doido, hein? Game Boy Mechonix, mano. Tá doido. Eita, eita. Eita. Caraca, mano. Não é assim. Bom demais, hein? Bom demais, bom demais. Meu Deus. O cara aprendia as mecânicas na marra aqui, velho. É tipo assim, velho. Quer aprender a mecânica? Morre aí. Quer aprender a mecânica, né? Quando tu aprender a mecânica, tu tem que morrer. Ou tu pensa ou tu morre. Por isso que a intuição é tão afiada, meu amigo. Das pessoas dessa geração. Pode ver um teto que pensa que se bater a cabeça, morre. Ah, não. Meu Deus, cara. Encostei no teto maldito. É o teto de sangue. O teto bendito, mano. O teto bendito. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha essa trilha sonora, como é linda. Só vai aqui, né? Não tem como parar. Que é foda. Olha, olha, olha isso, velho. Olha isso, mano. 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 Tá doido, mano. Meu Deus. Fodeu, fodeu. Tem a minhoca ali pra encher o saco. Minhoca do cão. Fasezinha daquelas, viu? Fasezinha daquelas, viu? Fasezinha daquelas, viu? Fasezinha daquelas, viu? O que é que o Hister está se mexendo? Hister não. Eu não sei se o nome dele é Hister, né? Hitcher. Hister? Sei lá. Caraca, olha, eu chutei, viu? O cara não tem o poder do salto, mano. Ele está subindo uma corda, não está subindo uma pedra, mano. Acordei nem para balançar um pouquinho. Para ajudar. Foda, viu? Mas esse Castlevania é bem diferente dos outros, hein, mano? Teve os do primeiro. Os primeiros que eu joguei, eles são basicamente um igual ao outro. Esse aqui é totalmente diferente. Esse aqui parece o do Arcade, né? O do MSX que eu joguei. Só que o mais simples do Arcade ainda tinha mais coisa. Caraca, eu não vou... Não, mano. Não, não, não. Não, não. Tem que subir até o talo, velho. Da corda. Espera que a telinha não deixa. Eu perdi o meu fogo, cara. Olha isso, mano. Olha isso, cara. É loucura real. É loucura real. Eu acho que é difícil demais, velho. Yes. Só não para de subir, mano. Só não para de subir. Sim. Sim. Não, eu prefiro a morte, mano. Prefiro a morte. Eu prefiro a morte do que errar. Eu prefiro a morte do que errar eu. Vamos lá. Vamos lá. Agora vai, hein? Estou sentindo. Vê se tu vai agora. Também, né? Meu Deus! Meu Deus! Eu não pensei que a arma boa seria ruim a esse ponto. O que? Ah, não. Ah, não. Eu não salvei não lá em cima. Caraca! Olha essa parte, velho! Aí é troleira, viu, velho? Caraca! Que foda, hein? Tem que esperar o bicho vir. Só de mal leva uma porrada. Deixar de ser besta. Tá fácil não, hein? Tá fácil não. Tchau! 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 Nossa, eles vão ter ido, ó Facilei Salvei Eu salvei Por que que eu salvei? Porque meu amigo tá nisso aqui Não é normal, não Tá doida? Ah, aquela parte, né, mano? Aquela parte, mano Essa é a parte impossível Isso Agora que é a parte trolleira, né, velho? Que tem que subir E é troll demais Foda, hein? Não, mano, mano, mano Caraca, difícil demais, hein, velho? Vamos saber que não consegui, mano É muita frame, mano Com segunda aqui eu consigo, fico doidinho Foda, 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 foda Segui mano, pelo amor de Deus Meu Deus Caraca mano, eu quero zerar isso aqui na época hein véi É doido é mano, o cara fica doido, pede o juízo aí Por isso que eu me impressiono Vai negar achando ruim Dark Souls Meu Deus E é porque eu não joguei Mais Outward por exemplo, zerei 100% Raié com o seu nariz Vai filho, vai Nossa que sorte Que não bateu Aaaaaah Sobrei, sobrei Esquece do cara Aí ele volta pra cá pelo menos né Caraca, que foda hein Cadê os espiúmbios aí não? Ah, foi só falar Aí foi putaria Caraca Caraca, mano Que coisa, que coisa hein mano Tu tá ficando doido, tá ficando doido cara com isso aqui mano Impressionante Fala o seu salve Seja bem-vindo aí mano Mano, o que é isso aqui brother, na moral Olha a bolinha Castlevania Gameboy Mais difícil Do que sei lá o que mano Mais difícil que Dark Souls mano, brincando aí Brincando Consegui Eu tô Eu já Já perdi pro save state já Pode me denunciar aí Que eu tô perdido pro save state Porque não dá É impossível 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 Não, aqui não Pelo amor de Deus 20x0 aí pelo save pra mim Isso, isso Vai, 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 vai Fast food, fast food Esse pacho que é muito troll hein Ah mano, ah, 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 ah Eu não vou falar nem no controle né cara Que se fosse o controle perfeito Era 100x mais fácil Mas é isso aí mano Temos que, né A vida não é feita de flores, não é mesmo Tá, tá parecendo mais missão impossível, tá ligado Se não fosse por essa leve mudada de acorde aí Eu diria que a música era outra Essa parte aqui é que é a mais rolosa É roubada, mas agora eu acho que eu fui rápido hein Não, talvez não tinha dado tempo não Caraca, mano, eu salvei aqui ó Eu salvei aqui, não tem que adicionar não Será que essa daqui é a última fase hein Não é possível que a fase está um escroto dessa aqui Ai Como é que projetou esse castelo aqui Tá doido mano, tá maluco velho Tchau 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 Vamos ver qual vai ser o Boss. É o Homem Águia. O Homem Passaranha. É o Homem Pinto, mano. É o Homem Passaranha. 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 Olha, esse. Ô. Maldito. Eu salvei, né? Eu não sou doido, não. Eu sou doido, não. Só me faço Piu! Ah, piu Toma Ah, não Uh, quase matei, velho Troll demais, troll demais Mas já peguei a Mechanics aqui já Agora é só acertar Não se esquece Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Acredito, cara. Acredito, velho. Não acredito, não acredito. Vai pagar a senatória. Vai ser na tora. Covarde, mano. Covarde, mano. Não vi que ele ia nascer. Quero ver como é que eu vou matar aquele boss ali. Aquele boss ali que vai ser... Ser na ação pra matar, viu? Vai ser foda. Vai ser foda. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau Vou pegar o ponto certo aqui. Aí, ó. Comecei levando já. Posso levar risco dele, véi. Ha, 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 ha. 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 Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Deve tá parecendo que eu sou muito ruim, sabe? Porque, tipo, eu não consigo acertar na hora, né? Mas não é isso, não. É por causa do... Ó, parece que quando ele dá um lag, sei lá, aí ele não sai o ataque, ó. Aí, quase não sai. E aí, quase não sai o que eu sou muito ruim. E aí, quase não sai o que eu sou muito ruim. E aí, quase não, quase não. E aí, quase não. E aí, quase não. Não foi de propósito. Não foi de propósito. Não foi. Porque eu sou ruim mesmo. Cara, o último ataque, velho. E aí, quase não sai o que eu sou muito ruim. E aí, quase não sai o que eu sou. E aí, quase não sai o que eu sou muito ruim. E aí, quase não sai o que eu sou muito ruim. Ó O castelo do Drácula Foi por água abaixo Será que foi isso mesmo? Caraca, brother Meu dedo tá dolendo, mano Vermelho, cara E é isso daí, meus amigos Não que eu me orgulhe, né Ter usado 300 mil save states aqui nesse game Mas Mais um game zerado aqui no canal Castlevania The Adventure E E peraí, e vamos já ver Vamos ver a história, né, cara Não teve a história, na verdade, né Só foi porrada e meter a sola e morrer E morrer mais E morrer mais ainda E aí GG, né Eu acho que é o centésimo, trigésimo Oitavo game aqui do canal Mas é isso aí, estamos fazendo a série Castlevania desde o começo Desde os primórdios Em ordem de lançamento Os canônicos e os não canônicos Também Vamos até o final Até o Lords of Shadows 2 E se Deus quiser sair outro aí, né Sei lá Vai que sai Teve a série do Netflix aí Foi maravilhosa E tivesse outro seria massa, hein Dessa vez ele nem salvou ninguém, cara Não teve casamento, não teve nada, né Normalmente tem um casamento Aí, tipo, o Drácula vai lá e rouba Rouba a noiva do cara e tal O Drácula tá vivo ainda, cara O fim O fim Olha só Drácula vivo Ou seja Não adiantou de nada Esse fight todo aqui O dedinho tá vermelho E o Drácula não morreu Foda, hein Tô gostando da música E é isso aí, meus amigos Vamos pra próxima gameplay aqui no canal Vamos nessa Quer dizer Calma aí Só pra ficar Só pra ficar guardada aqui a história, né Vamos lá Drácula desperta De seu sono centenário Pensando que não precisaria temer a família Belmonte Ele estava enganado E Christopher Belmonte Que é isso daí que a gente estava jogando Me prova isto O jogo se passa em 1576 Quando Christopher Partiu em uma viagem Para destruir o Drácula Durante a batalha com o Christopher Drácula sente que o melhor a fazer É fugir E esperar uma nova oportunidade Para atacar O que ocorre 15 anos depois Na conclusão do jogo Drácula é derrotado E seu castelo destruído Ah Isso aqui é 15 anos depois, né Coideiro É o bisavô Do Simão Belmonte Ele Show demais Deixa eu ver aqui mais Se tem isso E é isso aí A história foi essa Vamos pro próximo É nóis Vamos pra próxima gameplay agora Fui Agora a gente vai ver Tchau 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 Tchau